Novamente juntos no programa Vida Além da Vida O nosso tema de hoje Com o nosso velocino É Crise econômica Ou moral Difícil, não é? É verdade, instigador o tema O que está mais evidente hoje no mundo? A crise econômica Ou crise moral? O que chama a primeira atenção A gente tem que ter atenção aos nossos olhos Realmente é a crise econômica É o que todo mundo fala Olha, a crise econômica O problema que não é só Hoje em dia Não é só regional Mas é mundial Então isso é que chama muito a atenção Mas eu acho que se nós fizermos Um exame mais aprofundado Principalmente dessas crises atuais Que nós estamos vivendo Nós vamos ver por trás dessa crise econômica Uma crise moral A gente vai ver realmente uma crise moral Então a gente precisa se questionar Porque algumas crises efetivamente pode ser Crise só do ponto de vista Ainda de uma falta de habilidade humana De certo controle dos mecanismos econômicos de um país Mas em outras situações Às vezes essas pedrinhas no tabuleiro São movimentadas por interesses humanos por trás E que geram todas essas crises Aí é caso de crise moral mesmo por trás disso Como as crises políticas e econômicas Elas influenciam no equilíbrio emocional das famílias Porque nós estamos atravessando um momento de crise E as famílias estão entristecidas Desesperançosas Isso influencia nas famílias também? Influencia sim Qualquer desestabilização gera uma necessidade de acomodação E todas essas necessidades de acomodação Elas geram conflitos internos Então a gente fica imaginando uma família que tenha lá As suas responsabilidades Já tem um certo equilíbrio financeiro E de uma hora para outra a situação muda O poder econômico dela já diminui O salário que ela tenha diminuído também Diante de um novo acerto com o empregado Ela perde o emprego E aí isso gera todo um reflexo dentro da família Um filho que estudava talvez uma escola particular Agora vai ter que ir para uma escola pública A família vai ter que se mudar de um imóvel Que estava em uma localização melhor Vai para mais distante Então isso gera realmente problemas grandes e sérios Nessa estabilidade Isso gera como a senhora falou E essa desigualdade social faz parte da lei divina? Olha, da forma como está não Essa acentuada desigualdade social Isso faz parte ainda do egoísmo humano Eu quero mais para mim E aquele que tem mais conhecimento Desenvolve um potencial maior de obter bens Deixando menos para outros Teve uma fase da legislação humana Que se entendia no tempo lá No tempo do iluminismo No tempo da revolução francesa Os três grandes princípios Liberdade, igualdade e fraternidade Só que quando trabalharam a liberdade em excesso O que se percebeu foi o seguinte Liberdade em excesso não dá igualdade Por quê? Porque liberdade em excesso As pessoas não são iguais Aquele que tem mais conhecimento Ele consegue então usar O seu conhecimento Para beneficiar-se em relação aos outros Então ele acumula bens Em prejuízo dos outros A liberdade sem amor no coração Não gera igualdade Sem moral Sem moral não gera igualdade Gera mais desigualdades Então o que a gente precisa acertar nesse processo E que muitas vezes daí é intervenção do próprio Estado Para fazer um equilíbrio Eu não posso fazer tudo o que eu quero Do jeito que eu quero Tem também leis do Estado Para poder regular esta ânsia do homem Do seu egoísmo Para que haja igualdade também E como combater essa crise moral no mundo? Se ela faz parte da evolução espiritual Por quê? Se ela faz parte da evolução espiritual E nós damos a este homem Sem aquele moral necessário Uma liberdade como você disse Nós não vamos combater a crise Às vezes quando a gente fala assim Olha, o amor liberta Mas o amor ele tem vários mecanismos de aprendizado Um dos mecanismos de aprendizado É a própria lei A lei vai regular situações A gente tem também Todo o processo da lei penal Que é a visão criminológica Dos delitos Ou seja, aquilo que vem a ser um comportamento exagerado Pode ser responsabilizado penalmente Para aquela pessoa aprender Então a lei de uma maneira geral Que é um fator social Ela vai ajudar o homem a desenvolver com o tempo o amor Porque se a gente olhar as leis do passado E as leis de hoje A gente vê uma melhora Na tentativa das soluções humanas Dona Nena existia uma lei Há muitos anos atrás Na época medieval Chamada Ius Primenokt Essa era chamada A lei da primeira noite Que lei era essa? Era a seguinte O senhor feudal Tinha direito a passar a noite de núpcias Com a noiva do vassalo Olha só que coisa Que coisa Aos nossos olhos de hoje Até tentatório A ética de hoje Olha, o barão feudal Quando tinha um vassalo que ia casar E esse vassalo casava Ele, o barão feudal Passava a noite de núpcias Com a noiva do vassalo E isso era lei E era justo naquela época Quando as pessoas iam duelar Naquela época O senhor, o barão Podia usar uma espada De até um metro De lâmina Já o vassalo Podia ter uma daguinha De trinta centímetros De lâmina Ora, que igualdade Era essa? Então a lei Vai se aprimorando Com o tempo Mas a lei Só se aprimora Quando o homem Também tem condição De aprimorá-la Porque é o homem Que faz as leis Na terra, né? Isso Nós vamos reencarnando Vamos sofrendo Os excessos Dessa lei Aquele que uma vez Fez outra Ser ferido Com uma lâmina De trinta centímetros E não achou Isso injusto Ele pode reencarnar Como vassalo E uma vez Vai utilizar De uma lâmina De trinta centímetros Aí ele vai Reclamar por justiça E aí vem o processo Então de mudança Das próprias leis Porque nós vamos Sentindo em nós mesmos O excesso Do nosso egoísmo Então essas são As dificuldades Hoje Da violência As crises Não são maiores Que no passado Mas é Verdade Que é fruto Da exploração Da mídia ainda Porque ainda É fruto Da exploração Da mídia Do mais forte Sobre o mais fraco Não é? Ainda é Isso É verdade A gente A mídia acentua Muitas vezes Isso em razão Dos valores Que passa Os valores Que são construídos Isso gera Uma busca Por esse poder Exagerado Por essa concentração De riquezas Exageradas Porque são os valores Que a gente passa Valores de descarte Hoje em dia A economia As vezes O consumo Como nós falávamos No outro programa É uma vida De descartes E aí Hoje eu uso Amanhã já não tem valor Eu descarto Então eu estou descartando Hoje as relações humanas Se a pessoa já não atende As meus requisitos Eu descarto É muito mais difícil Eu tentar consertar Uma relação Porque eu não sou dado A me educar Nesse processo De lidar Com a diferença E é mais fácil A gente descartar Então esse mundo Descartável Esta influência Que a mídia exerce Sobre nós E que vai gerando Todas essas reflexos Até mesmo Na própria economia Você acha então Que esta crise Ela é Até significativa Para utilizarmos melhor Os recursos que temos Ela beneficia A esta educação moral Sem dúvida De tudo Nós tiramos uma lição Né dona Nena Sim Porque nos faltando Aquilo que nós tínhamos Vai nos ajudar A valorizar O que tínhamos E nos colocar Numa outra situação De valorizar Outras situações Porque na realidade O que nos afasta Da nossa essência divina Não são as dificuldades São as facilidades Quando nós temos facilidades Demais Nós deixamos de trabalhar Com o que é essencial Agora quando vem A dificuldade Nós vamos buscar Daí o que é a essência Porque quando Nós passamos Por um momento de dificuldade Nós vamos querer descobrir Qual a razão daquilo E daí nós vamos buscar Várias respostas E na tentativa De encontrarmos respostas Nós vamos encontrar Outros caminhos Que nós não víamos antes Quantas vezes Se nós pensarmos A nossa própria existência A gente diz assim Até brinca Diz olha A gente vai pra casa espírita Pela dor Ou pela dor Dizem os outros Porque quando nós somos Pequenos demais A gente vai pela dor Porque o pai puxa Pela orelha E diz olha Tem que ir na evangelização Tem que ir na mocidade A gente vai pela dor Mais tarde Quando a gente se afasta A gente volta Ao entendimento Da doutrina Pela dor também Pela perda De um ente querido Pelo desequilíbrio Econômico financeiro Muito grande Então a gente vai buscar De novo Aquela paz interior Para entender Que o processo É esse Então às vezes A dificuldade É uma grande Mestra da vida Vamos a um breve Intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Com o nosso Velocínio Esta crise Que nós atravessamos Hoje Pode nos reeducar Neste momento Sem revolta Sem acedume Sem desespero Sem sombra de dúvidas Ela vem com esse propósito também Tudo é motivo para lição Então ela Neste momento A gente encontra A possibilidade De não incorrermos Nos mesmos erros Que incorremos Nesta ocasião Para gerar esta crise É uma das possibilidades De aprendizado Como a de outra também Da gente começar a valorizar Todos aqueles potenciais Da alma Verdadeiramente Então não se iludir Com as facilidades Mas trabalhar Com os verdadeiros valores Da alma Então são duas possibilidades Da gente aprender De não recair Nos próprios erros Que nos levaram A essa crise econômica Mas também Com a perda A valorizar Aquilo que não valorizávamos Mas Com a falta de dinheiro Provoca muitas desavenças O dinheiro também Traz paz Porque a gente diz Quando falta pão Todo mundo grita E ninguém tem razão Numa casa Não é? Então nesses momentos De desespero Como a família Pode Harmonizar A casa O lar A maneira Para que esta crise Não possa Trazer às criaturas Problemas de desequilíbrio Maior Não Tem um Autor Um psiquiatra Roberto Tiniachi Que escreveu Há pouco uma obra É Obra Oba Problema Dizia ele E até parece Como a gente diz assim Olha A pessoa está Está valorizando Uma aflição Um problema O problema Que é A aflição Que é um problema Ele está valorizando Mas ele diz assim Oba Problema Porque no problema A gente vai encontrar Um desafio E o desafio Vai gerar Uma capacidade De solucionar Aquela situação Então toda uma crise Tanto que a palavra Crise No grego Ela correspondia A decisão A crise Correspondia A decisão Que tomava O magistrado Sobre um fato Que estava diante dele Ou até mesmo Aquilo que era Um diagnóstico Que fazia o médico Em relação A uma determinada doença Então crise Era decisão E se a gente Perceber bem A crise São decisões A gente tem a opção De diante daquele problema Nos angustiar mais e mais E achar que não tem solução Ou a gente procurar Buscar uma serenidade E uma resposta Dentro daquela situação difícil É decisão Crise É decisão Porque também a palavra Crise Estava ligado A uma palavra No aramaico Que queria dizer Cri Que quer dizer Limpar Tanto que daí Vem acrisolamento Que é Depuração Em que Nós vamos nos depurar Nesses instantes De crise Fazendo as melhores Decisões Então Meditando Orando Procurando Apoio Nas pessoas Que possam Nos trazer Paz Tranquilidade A gente pode Nesse momento De crise Desenvolver Outras habilidades Que nós não tínhamos Sermos direcionados Para outras áreas E isso está gerando Um espírito Mais forte Com mais habilidades Com mais capacidades Para o futuro Mas você acha Que nós estamos Com pessoas Preparadas Religiosamente Políticas Pais de família Mulheres Dentro do nosso movimento Para ter um entendimento De poder fazer Dentro desta Nossa crise A consciência De despertar Este moral E esta consciência De melhora Neste povo brasileiro Eu tenho fé Eu sou otimista Nisso Quando nós lemos Brasil, coração do mundo Brasil, coração do mundo Pátria do Evangelho É muito claro Ali A destinação Do nosso país Então a crise É um período Difícil De aprendizagem Então Quem está No leme De todo esse processo É Jesus Então a gente Jamais Pode imaginar Que qualquer Percurso Por mais tormentoso Que seja Por mais altas Que sejam as ondas Por mais difíceis E velozes Que sejam os ventos Que nós vamos Dar com tudo isso Nas costas De um precipício Vamos dar isso Num precipício Ou nas costas De uma montanha E acabar Com toda a nossa história Não Isso é um processo De depuração De crescimento De reflexão De valores Guiando essa nau Está Jesus Porque na obra Brasil Coração do mundo Pátria do Evangelho Quando Jesus fala Para Elio De procurarmos As terras jovens Ele fazia isso Lá Há mais de 600, 700 anos Antes de descobrirem O Brasil Então com isso A gente percebe Que no mínimo Qualquer planejamento De Jesus Para nós É com 600 A 700 anos De antecedência Nós estamos vivendo Num momento Muito perturbador Agora Mas Jesus Está a 600 700 anos Lá na frente Então tenhamos fé As coisas estão indo Pelo caminho Que deveremos ir Mas só encontra A resposta Aquele que efetivamente Quer encontrá-la Porque no meio Desse tormento Talvez muitos de nós Queiramos Que sejamos Atendidos Os nossos desejos E não saibamos Encontrar a resposta Para as nossas Verdadeiras necessidades Então vai depender De cada um de nós É um momento natural De separação Das criaturas Das suas verdadeiras Potencialidades O Chico Quando perguntado No Pega Fogo Exatamente sobre isso Que será Que o Humberto de Campos Falou que era A pátria do Evangelho Mas não parecia O Chico respondeu Que dependia Dos brasileiros Então claro Será a pátria Do Evangelho Dependendo Dos brasileiros Qual é a diferença Da crise Numa família Evangelizada Este momento Por exemplo Que você falou E que estamos Atravessando E todos Estamos preocupados Qual seria Seu recado Para uma família Evangelizada E esses Têm Aquele sentimento Ilusório Que a posse De um bem Pode lhe passar Isso é ilusão Quando a gente Tem Aquela Visão Deturpada Que uma posse Me dá Segurança Nenhuma posse De algo Nos dá segurança Porque nós Não possuímos Nada Nós não possuímos Bem algum Isso está À nossa disposição Para crescimento Nosso Agora quando a gente Tem esta ilusão E isso nos falta A gente passa Uma crise Muito maior E acentuada Isso leva Muito tempo Da gente poder Equilibrar Agora aquele Que tem já Uma visão Espiritualizada Evangelizada A crise Ela vem A gente sente A pessoa sente Mas ele consegue Encontrar Equilíbrio No menor Tempo possível Entendendo Aquela Como um Chamado Da própria Vida Para o seu Crescimento Para prestar Atenção A outros Detalhes Que não Estava Percebendo Até então Então é Uma grande Mestre A possibilidade De passarmos Por essa É um aprendizado Para lidar Com as perdas É Tanto quanto São aquelas Que a gente Chama de também Perdas Das pessoas A que amamos Então Se a gente Entende Que temos A posse Dessas pessoas Pelo convívio Quando essas pessoas Desencarnam Quando elas morrem A gente entra Num processo De desesperador Porque aquela pessoa A gente tinha Como ela Sendo da minha posse Da minha convivência Mas nós não Pertencemos Ninguém Um ao outro Nós fazemos Parte dessa Grande família E que somos Eternos Dentro desse conceito Porque Muitos se revoltam Por não terem E os outros Por terem Tê-lo perdido Então É saber Como lidar Com essas perdas Nesse momento Não é fácil Tinha um bom emprego Estava bem Perdeu E ele se sente Desamparado É difícil Ele não está Naquilo Da crise moral Mas parece ser Uma vítima Com essas perdas Não? É verdade Então A esse nosso amigo A essa nossa amiga Que está passando Por esse momento De aflição Vamos lembrar As bem-aventuranças Bem-aventurados Os aflitos Porque eles Serão consolados Então Nesse momento De aflição Que a gente sabe Da extrema dificuldade Da gente poder Entender Esse processo Que não esqueçam Agora Nesse momento De voltarem-se Para a fé Em Cristo Elevarem seus pensamentos A Jesus Procurarem Ter aquela Resignação natural O que é a resignação? A resignação Não é a acomodação A resignação É saber Que o fato É este E eu não tenho Como alterar A resignação É quando a gente Está diante De uma situação Em que não está Em mim Alterá-la Então Eu tenho que Apenas Gerar energias Para procurar Mobilizar Forças Para responder Aquele fato De uma maneira Diferente Mas o fato De eu ter perdido Um emprego Não vai fazer Com que Eu possa Chegar lá E fazer com que Aquele emprego Seja Que eu possa Reavê-lo Isso eu não posso Então isso é fato Diante desse fato Eu tenho que Me resignar Mas eu tenho Que procurar Agora Criar Forças Para eu Poder Movimentar As minhas Todas as demais Habilidades Para continuar Crescendo Tanta gente Sofrendo Estas perdas Nós podemos Considerar Esta crise Agora Como uma Prova coletiva Porque nós Vemos que Hoje é o país Todo Antigamente O norte Era mais Pobre O sul Era mais Rico Mas hoje Somos todos Lutando com Dificuldades Imensas Seria para nós Brasileiros Até uma Prova coletiva Ah Sem sombra De dúvidas Que é Quando a gente Percebe Assim O grau De disseminação Da crise A gente é levado A entender Que ela tem Realmente Proporções Gerais Então ela é Uma crise Que se estende A todos Então ela é Coletiva É para todos nós Para a gente Tirar lições Importantes Desse processo Porque por trás Como nós Vínhamos Elaborando A nossa Conversa E o diálogo Principalmente Agora pelo tipo De crise Que a gente Está tendo São crises Do ponto de vista Ético Morais Porque o que está Por trás dela É uma ganância A ganância Pelo poder Então a ganância Pelo poder Levando a desvios De somas Importantes Recursos Importantes Da comunidade Para interesses Particulares Privados De alguns Pequenos Grupos Em prejuízo De todos Uma educação Então é um processo De aprendizado Coletivo Para todos nós Muito obrigado Velocínio Nós esperamos Contar com você Outros programas E Vida Além da Vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Música Legenda Adriana Zanotto